Suicent! Suicent! Abre! Aparece! Meus olhos não se enganam, mas você está ao sul, o Senhor com toda Sua fama… Ah, hum. Eu, no sul, com toda a minha fama. Ah, hum. Eu, no sul, com toda a minha fama, Ah, ouvi falar tanto! Ora, quando o mestre Dandelion esteve por Béclair, todo dia ele entoava uma balada de admiração pelos feitos do Senhor. É, um hábito desagradável que ele tem. Mas, o que posso fazer por você? Veja bem, meu prometido François Legoff, jurou pela minha honra trazer a cabeça de uma fera horrenda, a qual chamam de gruteiro. Hum, não podia ser um buquê, um saquinho de doces? Senhor Bruxo, que gistoso! O amor verdadeiro exige atos heróicos dedicados àquela que roubou o seu coração. Entretanto, François desapareceu há duas semanas. Portanto, devo implorar-lhe que descubra o que lhe aconteceu. O Senhor o faria? Esse gruteiro sabe algo mais sobre ele, mademoiselle. A julgar pelo nome, presumo que viva em alguma gruta. Sim. De lá ele caça quando está com fome. À noite, enquanto todos dormem, ele se esgueira pelos vilarejos. Então, de repente, ele abre as janelas e por elas roubo os bebês dos berços tão rápido que não dá nem tempo de chorar. Hum, hábitos noturnos, braços longos, inteligente. François disse que mataria o monstro sem problemas. Mas ele sumiu há tanto tempo. O Senhor ajudaria? Não consigo dormir. Temo que a preocupação acabe comigo. Não é do meu feitio abandonar uma donzela em apuros, especialmente com um prêmio. Ah, mas é claro. Ora, bom Senhor, não és um cavaleiro errante, e sim um especialista. De quando precisará? Sim. Essa continha eu posso pagar. Farei o melhor possível para trazer o seu prometido de volta em segurança. Só, é... Pode me dizer onde procurar por ele? Esqueço que vens de longe e que não conheces a nossa terra. Dizem que o covil do gruteiro fica nas cavernas aos pés do Monte Górgona. Tão perto da cidade? E nenhuma alma corajosa se aventurou a tentar derrotar a fera? Muito pelo contrário. Vários tentaram, mas nenhum retornou. Tenho motivo para temer. Entendo. Está bem. É hora de partir. A guarda do cal é uma plébica. Mas não importa. Aqui a gente... Fala povo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Jon Jon, retornando com The Witcher 3. Eu estou indo aqui para essa missão Pés Frios como Gelo. É, na verdade, um contrato. Eu comecei esse contrato tem... Na verdade, eu nem comecei. Eu ganhei esse contrato há mais ou menos... Olha que bacana isso aqui. Eu comecei esse contrato há mais ou menos uns dois meses atrás. Quando eu dei uma parada em The Witcher 3 por razões diversas. E agora eu estou aqui, de novo, para fazer o detonado... Seguir o detonado com... Seguir com o detonado de The Witcher 3. Vai com calma. E... Enfim. Fechar esse maravilhoso RPG. O RPG da minha vida. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Olha o François aqui. Você quase me mata de susto, Andarilho. Como lhe chamam? Qual é o seu brasão? Fale. Meu nome é Gerald. Sem brasão, nem lema, nem elmo com plumas. Sou um bruxo. François Legoff, eu presumo. A sua prometida me enviou. Você sumiu já faz um tempo. Ela ficou preocupada. Eu... Bem... De fato... O gruteiro é uma fera do temor demasiado. Devo estar preparado para a batalha. Dormindo fora da caverna... Por duas semanas... Demorei-me um pouco. É verdade. Mas já basta. Dei a minha palavra. A fera morrerá. Você não precisa de ajuda, precisa? Eu... Eu não sei. Afinal, jurei solenemente que... Entregaria a cabeça da fera aos pés da sua amada. Entretanto, não disse nada sobre matá-la você mesmo. No fim... Acredito que tenha razão. Ufa! Devemos lutar lado a lado, então. Pela honra! Vamos lá. O François saiu correndo. Eu vou um louco. Na frente. Vamos atrás dele antes que ele faça a bobagem. Eu vou um louvagem. Eu vou um louvagem. Ei, eu ele... Nossa, olha que foda Nossa, olha que foda Nossa, olha que foda Ah, não teve chance Tinha que terminar assim Descuro que exatamente matou François usando seus sentidos de bruxo A fera deixou sua tocha cair Ela não deve gostar muito de fogo Ela não deve gostar Terço cheio de sapatos de criança Nunca tinha visto o colecionador mais grotesco Tem algo do outro lado Não vou conseguir atravessar Nem espada, nem sinais cortam isso Caramba Nem espada, nem sinais Diversos itens, algumas ferramentas O gruteiro deve ter juntado isso de suas vítimas Agora está claro Só pode ser um troncoso Deve ter saído Provavelmente se alimentado Ossos Precisa trair A fontanela ainda não fechou Um bebê Mais ou menos um ano É um relíquido O que seria um gruteiro? Um gruteiro você usa bomba de dimeritio, óleo de relíquido e igne Acho que eu já estou com o dimeritio aqui Já Ok, dimeritio está ali Beleza Um beijo 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 Vamos ver quem é esse groteiro! Resolveu cumprimentar? Vamos! Noooooooosssss! E aí que eu vou precisar Nossa Ah peraí 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 eu tenho uma porção aqui que veneno cura essa porção vai ser excelente para lutar contra o groteiro cadê é uma que venenos curam ao invés de deixa eu ver se eu lembro como é que é ela E aí Venenos agora curam ao invés de Olha lá Elas na verdade as plantas estão me curando agora E aí 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 Uou Caramba Fica a dica para vocês em É Papa Figo Deixa eu ver aqui se é isso mesmo Fica a dica em Papa Figo superior Se você qualquer Papa Figo que vocês tiverem melhor ainda se for superior Que os venenos Que os venenos eles curam vocês né Ao invés de fazer mal e como vocês vão enfrentar várias Arquesporas que ele vai sumonar né Ele vai Ele vai chamar né Elas cospem veneno então esses venenos vão Vão ajudar tipo a curar vocês e o outro que eu olhei agora eu já esqueci o nome para ele deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui ó Não cadê peraí É parte do dano causado pelo inimigo Aquele aqui ó Elixir de lixe Uma parte do dano causado pelos inimigos é refletida de volta ao atacante ou seja de volta ao próprio adversário próprio inimigo Então fica a dica para vocês enfrentar esse monstro que cara como ele é difícil E peguei uma espada aqui ainda hein Ainda tem o troféu do gruteiro Mas eu acho que o carinha não ia sobreviver de qualquer jeito Já era não vai Ele morreu acho que nem que se vocês tivessem nem que eu tivesse ou qualquer um tivesse descido com esse carinha Ele ia sobreviver porque ele desceu muito correndo e o monstro é muito forte O diamante O diamante tá aí ó Acho que tudo que eu podia olhar aqui eu olhei Acho que não tem mais nada para ser observado aqui né Eu acho pelo menos Então tá aí Então tá aí essa foi a missão Pés frios como gelo Em que vocês vão ter que enfrentar o gruteiro Vamos entregar a missão Vamos entregar a missão para a amada de François O que tem aqui embaixo hein Deve ser aqueles javalis Eles mesmo São os javalis Olha o cara piado aí Deixa eu dar uma última olhada aqui no acampamento dele Deixa eu dar uma última olhada aqui no acampamento dele Olha eu já tinha desacostumado com o The Witcher 3 viu Porque me deu um pouco de tensão enfrentar esse gruteiro aí Caramba de vez em quando o carpeado dá umas travadas aqui Então vamos lá Vamos direto lá para a amada de François Contar as más notícias Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entregar as más notícias Infelizmente não tem jeito Temo ter más notícias Sir Legoff caiu em combate Era o que eu temia Ele era tão terrivelmente corajoso Ousado ao ponto de ser impulsivo Teria feito qualquer coisa por mim Minha avó sempre dizia que o amor verdadeiro terminava em tragédia Ela tinha razão Eu sei que é um pouquinho frio mas não tem jeito Então Sobre minha recompensa Não consegui salvá-lo é verdade mas Recompensa Estou de luto pelo amor da minha vida E tens A ousadinha Pegue o seu ouro e se engasgue com ele Nossa Não é meu dia hoje Não é meu dia hoje Não é meu dia hoje Mas quando eu entrei No lugar de todos De que ele Não é meu dia hoje 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 E volto no próximo vídeo Com mais The Witcher 3 Saudade que eu tava desse jogo Saudade que eu tava Do polonês grisalho Grande abraço E valeu E valeu